NENHUM CAVALO DEPOIS DE DECER COM ESSE TUDO Cara, aquele meu mesmo Esse meu que tu ta usando ta comprando ai Qual? Qual? Falei pra tu pegar Que ele ta com dois punks de força ai Qual? Eu não lembro qual o nome Caveira Eu não vi velho Sou eu que estou com Caveira É então, conta quanto de força o Caveira Eu não vi Eu vou me Tô tentando não manter isso contra você Ele ta com 17 mais 10 velho Ele ta com 17 mais 10 velho Aquele eu acho que ele ta com 34 sem nenhum perk de força velho Ele tem nenhum perk de força Eu não tenho nenhum perk de força Eu to falando ele Tem algum potre em algum lugar, alguma região Que ele nasce com mais força Naquela planilha que você colocou no grupo lá não tem não? Naquela planilha que você colocou no grupo lá não tem não? É, é, é Eu ganhei aquela planilha que tem nada Me dê uma mão É porque eu abri o celular velho Tem que abrir o espetador Eu não tinha uma memória e coisas Entrou na rodador Ah tem que tirar lá do Leon também E tem que trazer os Leon de lá Eu tenho que entrar no offline aqui pra ver esse negócio de cavalo Não Vixe, o cara morreu O luto dele caiu dentro da água Tem um saldo ali Tem um lugar Onde tem em filhote de cavalo? Tem na área noob Tem na nossa Bem, tem sempre o Marcel Eu sei que ele não está trabalhando para o McClure Mas tem um bagulho Mas não tem o nosso caminho Não tem o nosso caminho Acho que pode sim O cavalo tem ali pra agabar você ali na ponta estilhaçada Tem ali na arqueduto do norte, do sul, sei lá Vamo ali Vamo ali Poxuro A pessoa não prende Demora Valente Los Vamos lá Letra Sem Os Todos Espera Lembra Não Isso E aí, qual será que é o melhor lugar pra... E aí, qual será que é o melhor lugar pra... Tal, Trish, Heartland... Eu gosto de Heartland. Eu fiz em Heartland. Eu gosto de Heartland. Eu gosto de Heartland. Caralho, mas 25 de ouro, velho. Tomar no cu... Puxaram para um cacete. Ah, peraí. É uma grande, com os portões... Ah, é a minha antiga base. Entra lá, rapidão. Eu pego em um balão, eu pego por um lado de mim. Mas duas portinhas era pra passar só. O que é que tá online que eu vou? O burrito tá online, ó. Aquele carinha ali troca o nome toda hora, né? Mano, você tá ligado que essa bebida realmente existe, né? Tal do Moonshine. E ela é proibida, e ela é proibida. É 100% álcool, é álcool puro, velho. 100% álcool. É que nem aquela... Aquela uma que... Me esqueci o nome também, que é tipo uma tequila que é 100% parece também. Me esqueci o nome. Ela demora pra ficar pronta, não é uma bebida que você faz rápido. Agora... Agora... Diz que o anti-clean T1 tá dando coisa agora, né? Então, T1 ali, ó. O T1 tá derrubando? Diz que tá derrubando o T1. Eu tô catando o cavalo dos outros aqui, velho. Não reconheço o próprio cavalo, puta que pariu. Ah, por isso... Eu tava vendo os caras botaram um monte de... De bloco T1. Um anti-clean, né? T1. Aí eu falei, pô, esse maluco deve tá doido, velho. Botar essa porra aí. Como nada. Ele tá esperto. Caralho. O cara tá esperto. O que que foi? O que que tá acontecendo? O... 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 Coisa T1. Tá dando... Ah, a gente tem que ter esse T1, né? Alicerce T1. O que que tá... O que que tá dando, Alicerce T1? O... Não, o anti-clean T1, aqueles redondinhos, sabe? Sem ponta. Ah... Tá derrubando agora. Tá dando... Tá dando... Ah, até que enfim, né? Tu tinha que botar T3 pra derrubar? Sim, aham, tinha que ter T3 lá, pô. Ué, tem um maluco aqui, pô. Tem um maluco. Vamos ter equipamento que não adianta a gente ter o cara assim aqui também, né? Pra ver se tem um cavalo que ele tem algum atributo melhor do que outros. Meu Deus do céu, né? A gente só pode ver se torna aqui, mas por que fazemos isso? Ih, vamos ter o meu carro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje eu vou pra vocês terem aqui, que o Maggi está de volta. Vem para o bem. Tchau, tchau. Eu quero ver como eles falam assim, se eles não podem... Tchau. 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 Vamo lá, Meg, vamo topar essa galera na porrada. Isso aí, escopetão. O que você quer? Não, esse é papai. Escopeto, carabina de repetição, isso aí. Vou roubar o equipamento do Moonshine. Vocês já tomaram aquela bebida chamada na Arula? Hum, os caras já me viram. Aquela bebida é gostosinha pra caramba, né? É africana aquela que é bagulho, Zé. Tem da África aquela bebida. Ah, mas eu gosto. Pau, posso tomar qualquer coisa, Zé, mas... Eu não enjeito. A bebida que eu mais gosto mesmo é a cerveirinha. Que jeito. Ah não, tem um gosto muito a mais estranho aí. E rapaz? Tomava, não dá peixe. Já tava louco, já tava louco dentro da roupa aí. O louco chegou. O louco... Puta que pariu. Ah, não, não, não. Tá louco. Acabou o rolê. Aí acaba o rolê. Eu tava num rolêzão lá, daí quando eu vi... Dele cerveja, dele cerveja. Quando eu vi um aluno... Não, vou ali pegar a tequila, vou pegar a tequila. Tá, vai lá, pega a tequila. Comecei a beber a tequila. Ah, minha mãe disse que eu entrei no portão bem louco, só deitei na cama. Não me lembro nem como eu saí de lá, velho. Diz que eu cheguei louco, passei reto e pum, na cama. Eu falei, mãe, eu me lembro que eu tava na festa. Aí acordei pelado em cima da cama. E eu, ué, será que me estroparam, velho? Será que me estroparam e me largaram aqui na cama, velho, louco? Cê tá se sentindo meio largo? O ba, o ba, o boitinho, logo o dedo na bunda, né? Pra ver se tá armelado, né? Não, não, tá de boa, tá tranquilo. Vê se tá com aquele cheirinho de Jontex? Ah, aham, aquele cheirinho de Jontex. Não, não, tá de boa, beleza. Não me embulinaram, não. É que vem, é que vem, você não tá doente. O cara passou uma comadinha, né? Tá, porra. Eu falei, o maluco, no outro dia, ele falou, não, mano, tu saiu andando e foi embora. Acho que eu tava loucão. Aí pensei, eu vou aí pra casa. Rapaz. Rapaz. Nossa senhora. Tem que fazer o labirinto lá. Labirinto? Aham. Daí eu te dou uma... Quando é que cê pode, quando é que cê pode, cê pode dar... Pra... Não, pra corrida não, pô. Aquela bagulho medieval de louco. Posso dar uma... Uma ajuda... Uma ajuda essa semana eu posso, mano. Que eu vou tá de folga esses dias, né? Beleza. Aí... Aí essa semana agora no... Tem que fazer o portão grandão, ô... Dia de semana aí eu te ajudo aí. Mariga, pô, nem entrar com o cavalo, velho. Dá pra entrar com o cavalo aí? Não, tem que fazer aquele negócio, pô. Lá... É, a gente vem guarda. Cê bota um... Um bagulho no meio e vai um cavaleiro de cada lado. Mano... Eu não dei um tiro... Pra roubar a carroça. Só pelas costas, faquinha. Faquinha de arremesso, faquinha. Falou. E no final, machadinho. Hum. Agora eu vou ter que dar tiro, porque... O jogo é quebrado e mesmo que você não... Não alerte ninguém... Não, tá nos caras... É... O que a pessoa não tá jogando que ele tá matando? Ah, tem 100, tem que tinha dois. Não, eu vou ter que jogar no Red Retreat. Red Dead. Red Dead é da hora. Nossa mãe! Ô porra! Ô porra! Nossa! Quente pra caralho! Ô bicho ruim! Ah... Não morreu todo mundo não, mas... Foda. Ah! O Serpentino entrou! Serpentino entrou! Serpentino é o Kaká. Tu conhece o seu inimigo aí ou coisa? Eles ou não? Conheci eles ali me chamaram Vou carinho usifar uma base lá pra mim não sei onde vou Na bunda Fala com ele carinho 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 Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Eles falaram que tinha um Os caras do AKT meteram o pé mesmo? Saiu o servidor? Tembada de nut do caralho Os caras saiu aí os malucos do AKT Não choraram que nem um Não suposta Fica cheio de foguinho na taioba e depois fica enchendo o saco Não, não estou mal no chão Não, não estou mal no chão Não, não estou mal no chão Faltou uma puta que parei Mas eu digo A bancada pra fazer a cela Na mão Na mão Na mão A bancada pra você fazer a cela Você libera na mão É a bancada da cela na mão Outro 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 Ué É que libera esta merda Ah Ah Aqui Hum Hum Armadura Forte Não 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 Caraca Quem fez esse negócio turaniano aqui? Gerto do bagulho aqui Ah Pai Vocês estão Cozadias mesmo Cozadias Hahaha Não Cozadias Nunca ouviu É Nunca ouviu Nunca ouviu É É É Galeão Dego Ah não Ele que me deu Tipo a cara É Fala pra não me botar lá no suporte Da até pena de quebrar essa porra ai Ficou muito maneiro Perdeu Caveira Ele morreu na lava? É Mas na lava Por que que não morre na lava? É Mas na lava Por que que não morre na lava? A lava mata Fua A minha é califa aqui Onde? Aqui no servidor Aqui no servidor? Tô no servidor dele Vai que leva Aqui no servidor É É É É É É 33 Ah A gente não vai poder raidar praticamente ninguém essa semana então Aquela mulher é extraordinária Eles derrubaram a base lá ou tá lá indo? Não vem mais Qual que é a nossa clara? A gente sai correndo ainda Alcatem Alcatem Aí Caralho Os caras veio atrás de nós Fodeu Os caras tão aqui também Fodeu Daqui a pouco vem o Buzuzu vira DM desse servo também Aí Zói E aí Os caras peidaram É Tá faltando meu cavalo aqui dentro Peidaram porque são uns bosta Porque Medo é foda velho Medo é foda velho Eles tava com medo do hype Ah ué Caralho Olha essa porra Olha pra porra do cacifo Aparei Aparece A A opção de abrir o cacifo Ele vai e pega o corpo do cara Vazia Graças Ouvi minha baixa Porra Até que enfim Abaixa Fica a vontade Só não mata o respaldo do cara Tchau Veio Veio Tchau Engraçado, eles criam o estábulo, mas não dá pra colocar lá caio um do lado do outro. Tomar no cubo, eu destruí esse cavalo, rapaz, puta que pariu. É, porque no privado fica mais perto. Ah, caralho. O cavalo, o estábulo, você consegue compartilhar, né? É, se outro player, que não é do seu clã, nada do seu, eu acho que você usa, você coloca o cavalo e cria ele, meu gente. Ah, mas usar o rodadador não dá, tá ligado? Eu senti colocada do cavalo, eu não consegui. Ah, então. Coloquei na sua roda da docinha. Eu coloquei, eu tentei empurrar o negócio que você fez assim, mais ou menos. Isso. O cavalo vai virar pô, mano. Sobrevivência. Pra que você quer sobrevivência, cavalo? Só a praga? Que indício. Vai farmar o quê? A praga não farmar sua galopo aí e dar coice? Eu pensei que você era familiar. Você veio visitar a Madame Leclerc uma vez. Onde fica a porta dessa porra, meu? Ai, aqui. O porra, né? Porra, mas é muito camuflada a porta dessa merda. Pelo lado de dentro. Pode ir fora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, o cavalo pô, mas aquele dia eu tinha pegado o cavalo. Que que eu invento ontem, que acabei que eu dormi? Ah, vá. Mas, o que que tinha no evento? Eu, nessa hora, não dá não mesmo. Deis horas. Aham. Desce. Mano, mas fazer um estábulo. Leva-te seis horas. Porque tomar não é o cu. O negócio demorar da porra, mano. Carinhozinho. Oi. O maluco que me tocou na cidade sem nome. Tentou me matar, né? Só que ele era meio... Ele é conhecido aí, né? Só de nariz no nome dele. Ai, ele chegou lá e tentou me matar. Ai, mas eu tinha reconhecido ele. Só que ele não me reconheceu, né? Ai, veio ele, louco, dando foiçada, faca ousada. Louco, dando... Rancor, aquela, enfim, envenenada. Ai, veio pra cima de mim. Ai, eu saí correndo. O porro daqui, o porro dali, está o homem me perseguindo. Ai, eu fui subir no lugar. Tinha umas caveirinhas correndo atrás da gente, né? Ai, eu fui subir no lugar e tentei pular. O porro dali foi me dar uma flechada nos pornos. Ai, rapaz, eu desci escorregando. Diz que eu desci escorregando, meu lacaio ficou em cima, né? E as caveirinhas batendo e o lacaio puto com as caveirinhas deu duas marrentadas. Ele entrou na frente, foi... Deu nem pipi de água, tá? Correu pro lacaio sem horário de raio. Um homem ou um. Ah, meu Deus, é horrível demais, ó. Aí... Eu chamei... Ô, 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 Cariasi. Eu não sabia nem quem tinha morrido, Cariasi. Eu falei, ué, ele me perdeu, né? Parou de me seguir. Ai, fui chamando ele na pare. Pra lembrar de mim, né? Pô, não tô não, cara. Aí eu falei assim, não, tô aqui em cima aqui. Ele falou, não, eu morri. Eu falei, pô, você morreu, eu comei. Seu lacaio me matou. Eu falei, puta que... Falei, como? Meu lacaio te mataram e bateu que eu tava na frente. Deu... Ô, 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 ô. Aí ele virou pra mim e depois... Aqui. Você pegou o fielinho que tava aqui? Eu falei, eu não, não sei nem onde você morreu. Ih, rapaz, nem comida eu trouxe, viu? Eu falei, caralho, se eu tivesse atacado ele, ele tinha morrido. É. É. Não, pai, eu falei, mas... 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 Ele vem pro PVP ainda sem comida. Falei, minha. Nossa senhora. Minha louca mesmo. Ô, mebra. Não, não. É. Deu pra perceber. É, cavalinho. Infelizmente, você não presta pra mim e você vai ser destruído, beleza. Agora só tem um neguinho. É? Vai, moleque. Vai se matar aí, vai. Não tá assim, eu não. Ah, ainda é onze e pouco ainda, sabe? Nem menina. É, filha. Eu entrei depois da minha califa no serve e ela tava só com a roupinha de fibra e eu com armadura já. Tchau, mano. Mano, os caras não sabem jogar essa porra, né, mano? Eles tiraram o machado deles e agora eles aprenderam a jogar. É, tem jeito. É, Sáquina. Não, rapaz. Não vou aguentar, não. Ô, 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 ô santo. Ei, joga. Se vocês, se o Bortoli, o Cesar entrar lá no serve, eles saiam, eles não vão ficar não. Eles não ficam nunca. Eles vão falar, pô, os caras jogam mesmo, a gente é nuvo. Eles vão sair. Eu, se eu to no lugar deles, eu saí. Eu vi o Glenn, eu já saí do serve. Não, badona, vamos pra outro. Já é uma deixa pra ir o resto, assim. Pra ir o Bortoli saibando atrás dele. Tá fora. Que o Bortoli, o Bortoli tá jogando? O Bortoli vai enfartar lá. O Bortoli vai enfartar lá. Caralho, está bludando ele pra porra, mano. Oi, meu amor. Fala. Que negócio vermelho é esse no seu rosto, Mel? Hum... O Bortoli vai me chamando aí. Um amor, dois? Ixi... Não, é isso aí. Pô, é! Probe tá feio ainda, mano. Fazer que negócio. Se passar a mão na nuca, chega a tomba a cabecinha. Quem sabe fazer cavalo colorido, preto e branco? De alguém, sabe? Eu vou botar um cavalo meu pra criar ali, vou... Meu cavalo subiu, velho, cadê meu cavalo, meu irmão? Claro, pô, ele pode dar uns gritos dele lá que tá tudo certo, vai ficar bom pra... Vai piranha! Mano, cadê, velho? Primeiro que meu cavalo ontem, tava lá na arena meu cavalo ontem. Não, eu cheguei lá, parecia um rodeio, né? A cor? Preto. Vocês mataram meu cavalo dentro da arena, foi o meu cavalo que morreu dentro da arena? Ah, era aquele mesmo. Ah, vocês tão de sacanagem, né, meu irmão? O meu cavalo, o que vocês mataram dentro da arena ontem? Eu? Eu não matei nada. Eu não sei, né? E vai fazer. Vocês mataram meu cavalo. O cara, olha aqui, agora o cara mesmo, cara... Tá, pergunta, quem que foi com teu cavalo lá? Essa é a questão, quem enfrentou com meu cavalo? Ah, pois é. É esse a questão. É, o cavalo que morreu. O cavalo que morreu. Não, mas demora para um caralho para fazer a porra do cavalo, velho, no oficial. Acho que é mais vale tu não fazer o cavalo. O tempo que tu perde para fazer o cavalo. Cavalo preto morreu. Filhas da puta, meu irmão. Mataram a porra do cavalo. Era o meu mesmo. Era o falecido. Faleceu. Como é que era o nome daquele cavalo do vingador, né? Agora cadê o que eu estava usando então, Penelope? Não lembro, velho. Foi o segundo que morreu, então? Mais conhecido como o falecido. Caverna do Dragão. Como é que era o nome do cavalo do vingador, do caverna do dragão? Vai ser esse cavalo que eu vou ficar usando agora. Mataram mil. Demônio de asa. Tem. Tem, tá? No ar. Ah, sim. Ah, sim. Mano, se eu for esperar o cavalo ficar pronto aqui, eu vou deixar até de presente para alguém aqui. Vou deixar o cavalo e a célula, já. Caraca, você já está com o cavalo e a célula. Não, o cavalo está fazendo ali. Vai levar um milhão de anos. Se eu for correndo na jungle e voltar, eu acho que eu... Mano, demora para caralho essa porra. É um patch normal, pô. Oficial, né? Tá no oficial, Glenn? Tô vendo como é que tá disparado. Quantas horas deve levar no oficial um NPC-T1 para fazer? Agora tudo mudou, né? Mano, se a raid no oficial fosse, sei lá, três dias na semana, já estava bom. Valia a pena, aham. Valia a pena. Um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não, estaria ótimo. Mas todo dia é foda, velho. Não dá. É para quem... Para porra nenhuma. Mas todo dia é foda, espuma mais. Você é louco. Não dá, velho. Agora você vê, por exemplo, o carinhozinho tá jogando aí, ó. O Ark aí, ó. É 24 horas, velho. É 24 horas. Mano, é porque eu não tô jogando PVP, mas é o seguinte. O raid do Ark é 24 horas, mano. O cara se fode. Se fode. Não é tipo só a noite, entendeu? Não, não tem isso. Pois é. Oh! Muchacho! O que passa? Oh! O que não é? O que é o meu pai? Entra? O que é o meu pai? Minhas bolitas. Oh, aí anda em Laven, mas não é a minha. A minha não sei onde... O que é o Laven? Aí é do meu patrão e tá em Laven. Tu vai levar pra tua casa? Não, 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 não. Quero seguir o carro. Porra. Não, 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 não. Olha, tem que ver quem vai contigo aí, ó. Ué, não, é não. Tu casa. Tu casa. Tu casa, picasa. Isso, isso, isso. O cara tentando falar o bagulho, nem ele que tá carneando, vocês vão ocorrer. É, baitolita. Baitolito, baitolita. É, baitolita. Não, não é, mano. Mano. Acho que tamo no grupo é dado, velho. Mano, Team Diabos faz uma base de T1 na puta que o pariu e começa a passar pra T3 no chão. Ah? Ah, tá na Disney. Esse aqui tá na Disney. Isso aí, tá pedindo. Caralho, que nem eu tava te contando, Paulinho, aquela hora que o jogo é Troll, né? Tá divulgando aí. Vamos pegar um Bronto, né? Pra gente farmar uma frutinha, só. Pode crer. Aí, porra, do lado da nossa base. Vamos derrubar esse bicho. Ah, é nível baixo, não dá nada. Tá mandando frutinha a conta. Porque a gente precisa de Narco, né? Pra poder pegar os bichos, né? Quando vê na mão, não é uma merda pegar a frutinha, merda. Não, é. Você é louco. Nossa, mano. E pra estragar agora? 10 segundos. Ah, é muito rápido, velho. Você é louco. Aí, pra você ter noção, quando eu joguei esse jogo, mano, na primeira vez eu morri 5 vezes de fome. 5 vezes seguida de fome. No, oficial, aí tem essa. Tu bobeou, não dá 5 minutos. Não dá 5 minutos, pá. Já foi. Já tá com fome, com sede. Aqui, eu tava pesquisando um jogo de sobrevivência. O pior que tem é o Ark, mano. O Ark tá no topo da cadeia, filho. O Ark tá no topo. Ah, daí que nem eu tava te falando do bagulho troll. Te liga só, do bagulho troll. Aí. Vamos lá farmar o drone, sabe, tudinho. Tava 69%. Opa, mano, se demos. Primeiro, acabou as flechas. Usemos 6 flechas que nós tínhamos. A gente tava pobre, velho. A gente tava pobre. Ah, não derrubou? Beleza. Vamos pegar e vamos dar fundada nesse filha da puta. Aí, dele no estilingue. Só na pedradinha. Pã, pã, pã. Deitemos o bicho. Ele bugou lá na cachoeira e deitemos o bicho. Oh, beleza. Agora sim, pá. Agora tamo grande. Quando eu ver a atualização do jogo. 15 minutos. Ah, não. Vamos lá atualizar. Depois nós voltamos. Quando a gente voltou, não tava aquele bichinho, ixi, não sei o que lá, que rouba as frutinhas, rouba tudo de dentro do cara. Roubou as frutinhas. Roubou os narcos de dentro do pronto. Voltou pra 0%, velho. Isso era quase meia-noite. Ah, não. Eu não vou pegar esse bicho. Não, não. Vamos pegar. Tá, bora pegar essa porra, então. Vamos pegar de novo. Tivemos quase meia hora lá matando aquelas águas. Consegui dar-lhe boleadeira nela, naquela cia da puta. Aí. Tá. Mano, que jogo desgraçado. Aí, fomos ver. Ficou o irmão do meu amigo lá até 3 horas da manhã dando frutinha pro pronto pra poder domar. De novo. E sorte que não vem nenhuma águia pra roubar, né? Que aquela área lá é filha da puta. Tá louco. Não, o arco, isso é louco, mano. Não, o jogo é troll demais, mano. Isso é louco. Claro que o cara tem que ser muito macho pra jogar. Bah. E ter paciência, isso que é. Tá louco. Não, não tem problema coração, não tem. E aqui, eu pensando em farmar 15 dias de giga, quando eu ver um... Um cara aí que a gente conhece, tá... Sabe... Sabe dupar, Cusito. Dupar, duplicar. Ele... Com 1 giga, ele faz 20, se quiser. 1 giga. Ao invés de tu ficar 15 dias cuidando, tu pega aí pra pô... Fazer glitz? Pra duplicar. Pra duplicar? Ah, o glitzinho aquele de duplicar. É fácil? Aí ele conseguiu... Não é o bicho, tem que ter um terminal, né? Na casa de transmissão. É meio carinho de fazer, mas... Vale a pena. Bata, 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 bata. Mano. Eu deixei lá, mas depois vou voltar. Se eu pegar o cavalo, velho... Eu vou caçar ele no mapa, velho. Ficar atropelando. Dando lançada. Faz aquele filo do... Aquele grano. Ah, eu vou entrar só pra fazer isso, velho. Galera nessa cadeira também foram encontrados... Algumas pessoas que passam aqui, verem... E até mesmo... Parece que é uma bomba. Tem que botar um outro tipo de rato aqui, galera. Tem, velho. Será que tem? Tá dando... Tá com 5x a negócio? Eles tem que botar... Não, mas o... Ô, Santos. Quando eles falaram que ia botar 5x, eles falaram que ia botar no negócio também, né? Na... 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 Falou que eu par. Não, mas tinha que botar 5x também, pô. Os caras perderam o level 60 dos personagens. Como que o cara... Ah, verdade. Tem que botar até 5x também, que eles falaram que ia botar. Não, ele vai entrar antes, na hora da rádio. Ele vai entrar antes, na hora da rádio, certeza. Ah, daqui a pouco, quem tá aí, pô. Ele tava mais cedo aí, eu chamei o papai pra ele me dar confiança. E aí 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 Toma 2 de veneramento seu boss O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô tomando catuaba, hein? Tia doida. A rádio tá ativada? Não, o modo open bar tá ativado, hein? A rádio tá ativada? Tá ativado essa porra dessa rádio, velho. Tá ativado essa porra dessa rádio, velho. Tá ativado, meu irmão. Tá pronto comida, mãe? É meio dia que ia começar ou duas horas? Papai Noel ali, olha o gole do Papai Noel pra te ver. Eu mesmo. Camíder, vê quem é pra mim, Camíder. Caralho! 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 Ah, se fuder, eu não vou fazer cadastro nenhum. Ah, teve uma... uma... uma promoção boa aí pra mim. Tô vendo aí. 200 Mega, mais telefone liberado e internet da Oiphone, aquele que tu... Wi-Fi deles na coisa, sabe? Aí, tô... Vem aqui pra mim é Camíder. Vem aqui pra mim é Camíder. Camíder. Camilo é do River Ah, é do Kondor Esse play tem mais em um É o Teuzinho Ah, por que a raiva está ativa, velho? Ah, não acredito, velho Vamos com essa história com a porra lá, então, Santos Volta para a base Manoela, a sua irmã pintou ali a televisão inteira, velho Tipo, para você olhar ela, ela pintou a televisão inteira Manoela, pega essas paletinhas em guarda Que? Do que? Do que? Do... Não? Vamos lá, Paulinho Olha aqui Pera aí Não, porra Vou abrir agora Põe o cara e a rocha É um catador de loja É só a responsabilidade Se eu vier ela com essa merda na mão, eu vou te bater Eita porra Ficou brava, mano Começou a falar com o boludo ali e começou a ficar brava, ó Boa parte Parece que eu quero te bater Entrou a chuva Mata Vamos lá. 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 Admin tá online não. Vai resolver não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com certeza. Com o Marcos era tão bom, velho, que dava até pra eu jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ir lá. Tem que pegar a placa de negócio lá na cidade sem nomes. Tábua do poder. Tábua do poder. Vamos lá. 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 Alguém. Love Tamam.. Não porra. É uma bomba de história cara. Ah! Porque o meu bro gettin' aqui do lado, eu tô tampando nele, ele não tá divulgando nada não Tá porra. Eu tô falando que tá. Bom.. Eu acho que não, mas ele tá falando que tá eu não vou .. né É o medigo pra não contrariar. Ah velho, eu não sabia que essa porra ia acontecer velho Cavalo inútil da porra velho Faz tempo que eu não jogo TV, joguei 22% lá, não passei, não passei daquele cordão desgraçado Lá o cara tem que ter paciência e explorar todo o mapa né, o dedo comecinho, porque é bem legal Eu ainda não finalizei o jogo, mas resetei o jogo já três vezes Tem uma parte que eu fui no normal lá, meu Deus, e eu fui só indo sabe pra frente Não explorei o mapa, me fudi lá na frente no lobisomem, quem disse que eu passava, mano Filha da puta, aí peguei, ah não, quer saber, voltei tudo de novo, voltei tudo de novo, comecei a explorar tudo de novo Aí sim, quando chegou no lobisomem, ele se fudendo, meu irmão É um lobisomem, filha da puta, você é louco, mano, que raiva daquele lobisomem Qual o jogo, Zé? Eu tenho o 8-3, pô Não, aquele Geo, ué, porra, mano, aguenta Mano do céu, aquilo é uma merda, eu não gosto aqui Porra, o jogo é maneiríssimo, velho Ah não, ah não, tá louco Porra, velho Eu não sei se é porque eu não sei jogar, mas o seguinte, eu não gostei, mano É porque você não sabe jogar, velho, porque o jogo é maneiríssimo, que eu entro Nossa, eu não gostei, não É, é uma das missões, né? Pega umas cartas Você ganha a dele pra ganhar a carta Tá tomando uma já, Tio? A raid tá ativa, a raid tá ativa Bora daqui a pouco Desenvolvei a base do cara É aí, a gente vai Tá vendo, eu saio hoje à noite É Só meter o sarrafo aí com falta que eu aprendo aqui, Zé Aí deu o cara Ó, tem umas primas ali pra cima ali Ok Tá, as primas dá prejuízo Tá, as primas, saem como é, né? Tem prima sem prejuízo aqui? Hã? Tem prima sem prejuízo? Ixi Sem prejuízo tá ruim Aqui já, tô de carga Aqui, nossa, só dá um prejuízo Hã? Tenei já É, eu não tenho jeito que tem de áudio A gente vai limpar essas comeras E depois a gente vem com o Lakaia Vem com tudo pra poder matar o Lakaia dele Porque o Lakaia eu sei se eles querem deixar Hã? Pô, o foda é que eu não posso ir com o Lakaia, né? Eu vou de cavalo Oi? Viu? Eu tô indo com o cavalo também É porque eu tô indo primeiro limpar essas comeras, velho Porque as comeras, senão vai ser chatinho pra poder limpar Vamos lá, limpar as comeras e depois a gente ir Eu nem sei se eu acho que eu prendi o Jarro, velho É, não prendi o Jarro, não Aí tá jogando que sabe Mas eu tenho pontos sobrando O cara tá apavorado pra ir na raid e não tem o Jarro desbloqueado Puta, é... Hum... Já tá feito Jarro de barro Acho que eu vou fazer uns 40 reais, cara que dá Porra Só eu tô levando 100? Eu vou levar 40 já E depois que eu voltar de logo eu explodir aquele doidinho meio picadinho ali, ó Eu tenho um raid já em mente aqui Um cara O cara não sabe que o raid tá ativo, hein? Pé louco Olha que a DM não tá 1 aí, não tem nem como reclamar com ele Eu vou levar só 30 Eu vou levar só 30 E não corta, é favorável. Você tem cofre aí, né, Santos? Você falou? Tem três Alcatel aqui, jogando um certo. Aqui só tá o Serpentino, deixa eu ver. Aqui não tem nada de Alcatel não. Será que ele vai entrar pra defender essa porra? Acho que não. Mascote, entre aqui, mas a raiva tá ativa, velho. Massacote. Botou fora na bunda. Tá ativa aqui raid, então vou começar a extrair aqui. O quê? O que você acha aqui? Ó. Alcatel, tamo aqui estourando. Eu tô calmo já. Caralho, nego já botou bloco na frente do servidor, acabou de abrir, já tem nego botando bloco em volta do TP do enxofre, mano. Cara, são muito pusão, velho. É, adivinha quem é? Alcatel. O próprio. Ah. Aí é a hora de entrar todo mundo no servidor, montar vários clãs e foder só eles, mais ninguém. O cara é muito pusão, velho. Aqui no 4500 estão botando bloco no TP do enxofre. O servidor acabou de reabrir, velho. O nego já tá cagando o servidor. Porra, você é anti-jogo, sério. É muito anti-jogo jogar oficial. Por isso que eu não perco tempo mais. Eu jogo num... 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 num 10x aí, num... Qualquer serv aí que você fique mortal a porra toda, mas não é no oficial mais não. Parece que os jogadores o cu assim, ó. Comedor de farofa aí, que foda. Porra, a minha farofa. O Bruno passou por mim, não atacou, né, ia tomar um pau? Não, eu condei ver. Se já colocava no nome da- da- do Clane Templal, né? Não não bota porra nenhuma. Bota aí o-o-o-o-oa,ằngie. Bota, templário. 把ツão não palca, cara. Pô, eu sou burro. Tentei colocar aqui em cima. Rapaz, eu tô pegando armá pra caçar os cara num servo. Ih, te p thorough pra colocar aqui, Santos. Aham Pegar levo no oficial agora é a coisa mais fácil que tem Tá, já achei um... Como é que eu vou matar eles aqui agora? Deixa eu me ver aí Vou jogar oficial, vou jogar PvE com... Não é foda porque o mapa sujo para caralho Não pode destruir nada do cara O cara foi lá tampar o enxofre e tampou o enxofre já era Cê se fodeu Estou indo tanto Que cavalo inútil, vralha Eu sem querer estou com 70 flechas de explosivo aqui Melissa, você fez cocô? Melissa, você tem cocô? Tem cocô? Tem cocô? Vamos lá trocar essa fralda Vamos lá trocar essa fralda Nossa, mas tem... não tem cocô não Tem uma... tem uma fábrica de bote É porque o... 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 o servi deve estar automático Para meio dia não, cara Ô Thiago É Eu acho que o Buzubu na hora que chegava o seu horário Interrompia, né? E botava 2 horas de novo Ou não O ADM essa hora está jogando Red Dead, eu acho Tem que pegar mais Draco ali no cofre, o... o Santos Pega lá Falou aí, gurizada Vou dar uma saída Traz arco e flecha de ácido então Mais Draco Essa semana vamos fazer a mão aí, voltar de folga aí esses dias Põe dentro de um Lacaio aí Traz um Lacaio forte Traz um Lacaio forte Traz um Lacaio forte Caralho Cadê o cofre? Olha o cacete O cofre não renderizou, pra ele ser que se tinha sumido Eita porra Eita porra Puxa o Lento Provável Provável Põe Caralho Por que tu tá precisando colocar uma bomba no chão, meu irmão? O carro serve? Pegue aquela arminha lendária Ah, bom, tem O que? O cara começa no serve e já está com uma arma lendária Você vai ter que ir embaixo? Nossa mãe! Raiva que essa porra dá velho Tá porra Tinha feito o que? Acha que é um negócio de rodadado você sentindo em Raidei Acha, você está aqui, Prince Previens. Eu tenho feito o arrangimento, e os nossos alunos estão esperando. Este patch é o que chamamos de Vendê-Table. Sim, não é préliminário, apenas ação. Não é tão sofisticado, mas você sabe que entre todas as ocasiões é sofisticado, hein? Você compreende? Mas, de qualquer forma, seja gentil. Deve chegar bem, por favor. Tem muito lacaio aí, ou...? Ah, vai ter. Ih, meu jogo crachou dentro? Em frente ou a porta do dedo? Puta, é sério? Em frente... Que merda... Bem nas chamas... Eu tenho que pegar ele. Eu kicojeiro... O méto? Em frente, ok? Ah... Vente! Nossa mãe A velocidade que você anda com a carruagem pode danificar as garrafas lá da bebida Olha quantas bebidas que já foi Já tá vindo pra cá Paulinho, a gente tá chegando Não, mas que merda Ah, então traz o envenenado também, tá 200 de cada Deixa eu quebra a margem e depois usa a envenenado pra poder finalizar Ah, caralho 200 sacida, 200 envenenada, mais draco Ah, porra É pra finalizar e matar os caras do bicho Provador de merda, cara Não preciso Não, não, traz tudo, mais jarro, mais troço, tudo Kit Eu trouxe o kit pra certinho Eu trouxe o kit pra certinho Eu trouxe um slot pra um slot de cada É, sem jarro, sem draco, 500 pich É, pode parecer certo É um slot de cada Tem um slot de hinaus A gente vai trabalhar em 0-7 Não, não Mas eu acho que não é Não, não é isso não Não, não é isso não Bom, você sabe que eu não deixo nada estragar É, eu bebi um pouco de suco, mas é muito suco, como é que eu vou beber isso tudo aí? Jogador de merda, querendo atrapalhar a porra da minha entrega? Se fudeu duas vezes Pronto, já estou com essa estragagem Caralho, que fudido de merda, cara Cara, atrapalhou o seu? Atrapalhando o retardado, cara Não, você é de ideia, gente, disse que havia atualização que ia fazer servidor privado, não sei não Vamos no GTA Escroto de merda Caralho, mano, onde que eu nasci? 3km da minha carroça, cara Nasci a 3km da minha carroça, velho Que porra, cara Mais um Mais um Continua no mesmo lugar, cara As coisas Estão no mesmo lugar, só está com o baú pra cima agora Esse leite doll tóxico é porta-voz de assura, o que que é isso? É um superdote? Tá, aqui só tem um mapa Eu também nunca vi esse cara, esse sacerdote aqui Ele está com as duas irmãozinhas pro ar Olha, velho Vocês não vão acreditar, aqui só tem um mapa, velho Isso aqui não é a base principal deles Olhou em cima? Quebraram a porra Olhem Olhem Quebraram a porra Por que que eu tô chutando barulho de cavalo? Cadê a porra dos cavalo? Perder a minha missão, mas vou matar esse filho da puta de novo. Toma no teu rabo, roubado. Tem que matar a porra do cavalo dele. É, na parte do meio pra cima não tinha nada, vou ver agora a parte do baixo. Tá dentro da base dele já ou... Já. Tô aqui do lado do lateral, aqui ó. Tchau. Caraca, eu não tô fazendo um negócio aqui que você não fazia mais não? Pô, perdi pra caralho, mano. Tá dentro do curral ali, o nariga fez um curral. Qual que é o nome do seu cavalo? Não sei. Tá dentro do curral. Não sei. Cara, essa porra que é quebrada, no? Cadê você, Paulinho? Aqui, perto da árvore. Do outro lado, lá pro outro lado. Do outro lado? Aqui, perto da árvore. Você correu pro 4 aqui agora? É. Pegou medo. Você já entrou na base? Pode, rapaz. Aqui, ó. Abre o portão, a gente vai abrir já. Bem, no portão só tinha só o mapa. Tô quebrando essa porra que não quer quebrar de jeito nenhum essa porra. Tô tomando um pouco. Não sei quantos jarros. Pô, o maluco botou recomeça na minha cabeça, então beleza, velho. Recomeça na minha cabeça, então vamo lá. A maior coisa de embaixo ali que eu tô modando e tá a puta. Seu bosta. Lixão do caralho. Depois que eu humilhei ele, botei, taquei ele num laço. Fiz aquele negócio que eu não fiz daquela vez, Glenn? Peguei, amarrei o cara num laço. Aí ia atacar fogo, só que ele foi e se entregou, tá ligado? Aí botou a recompensa na minha cabeça, 25 centavos. Idiota do caralho. Ia amarrar ele, jogar no chão e tacar fogo nele. Eu fiz uma com o Iago. Sacadeio, Iago. O... O Iago me amarrou, botou na... Em cima do carvalho e ficava andando um lado pro outro, né? Aham. Aí eu... Aí eu falei, ah, tá bom, seu fiado, caralho. Aí fui lá... Consegui me soltar. Aí ele tentou me explodir na... Na dinamite. Na dinamite. Aí não... É... Aí não consegui. Aí não consegui. Não consegui. Pera um segundo que eu já vou. Espera apagar. Aí lancei ele... Amarrei ele e joguei a dinamite no pé dele e virei as coças aí. Tchau. Tchau. Babaca do caralho. . Tchau. . . . A entrada por baixo é onde? Pascote Onde que é a entrada por baixo? Acho que ela tá dormindo Ué, não dá pra fazer essa porra desse monstro? Como você deseja, mas pode ser feito por baixo Tem uma saída Voltei, voltei Não é aquela parte ali, por aí não? Aquilo ali foi só pra enganar o... Aham Mas tem lacaia ali dentro, p*** É, os lacaia tão embaixo Proximadamente fica a entrada daquela porra ali embaixo Será que é pelo mapa aqui, velho? Tchau 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 Tá a mesma coisa? Não apareceu não, mas... Sei lá, velho, acho... Tava montar essa porra, não sei Tchau 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 Tá tudo embaixo aqui, Luiz Ferreiro Você tá aí embaixo já? Não, quero saber onde que é a entrada, não sei onde que é a entrada dessa porra Ah, abri um buraco que é onde está o mapa, pô. Não, mas é por aí não. Estou na base dos caras? Oi? Estou. Ih, pô, onde é o ATT esse bagulho aí? É, vai precisar de muito mais draco, o Santos. Precisa de muito mais draco. Sai daí, cara. Agora, catar planta, Glenn, vai ser uma parada direta, tá ligado? Pelo menos para esse tipo de profissão. Já tem... Mapa na cidade do... Tem que entrar em algum lugar, velho, não é possível. Nossa, velho. Ai, velho do céu, velho. Que cavalo retardado, brother. Que cavalo retardado, velho. Que cavalo retardado, velho. Votório, estamos aqui estourando já. Já. Mas bem, não está online, nós estamos metendo o sarrafo. Não. Não. Não, estou no 4508. É, 4508. É, 4508. É, 4508. Fala, meu amor. Ah, rapaz. Você quer suquinho? Que cavalo. Que cavalo aqui. Ah, porra, estou de... Desano. Eu tombei... Eu tombei... Eu tombei... Trombei o meu carifo aqui... Porra, meu amor. Fei porra nem o robô, Tânio. Uhum. Ah, calma aqui Matheus Samurai 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 O que você quer, minha filha? O que você quer? O que você quer? Biscotinho? Bananinha. Vem cá, bananinha. Você quer bananinha? Bananinha, gostosa. Não, não vou comer besteira agora. Não vou comer besteira agora. Papai já vai fazer comida do papai daqui a pouco. O que você quer? Já falei, papai. Não vou comer besteira. Você quer suquinho? Se você tomasse uma porrada de um... Eu acho que era isso. Eu vou botar suquinho pra você. Nossa, vai difícil jogar com um... Porra. Atira ele lá, cara. Ai, cara. Olha aí, olha aí, olha aí. O que foi isso, cara? Pô, eu tô flutuando, velho. Ele ia tomar uma porrada de um Daikas. Só que eu tô flutuando no chão, o mascote. Eu não consigo bater nele. Olha, Santos, eu tô caçando tepinho. Não tô achando, não, Zé. Será que o tigre meu não pegou aqui? Isso aqui é o tigre meu não pegou aqui. Vai pegar um. Isso aqui é o tigre meu não pegou aqui. Você tá embaixo já ou você tá em cima ainda? É, eu tô quase chegando na miel. O sete do oito e do... Uca. Vai do L. 7 ou 8, KL. 7 ou 8, KL. 7 ou 8, KL. 9. Opa. Vem na cruzinha. Aí sim. Eles falaram que eles vão rodar o bordo do Bortoli O corpo dele tá aparecendo pra você? Ele tá aí embaixo? São os quartos aqui, né? Você acha que vale mais a pena estourar de cima pra baixo não? Dos quartos pra baixo? Poxa, o quarto do Eric Caralho, não tem nenhum de classe... nenhum excelente, velho Você tá aí embaixo do pântano, perto das árvores? Não, ainda não Eu não vim pra essa área Aí, então não entre os K e L 7 e 8 Tô na mesma cruzinha Na cruzinha certinho Minhas aranha aqui Espera aí que eu vou mijar aqui um minuto Oi Ô, meu servidor, os cara passam voado por ti Ah, eu quero, já matei um Aqui, ó, feijão de GK, tomb Vem de cá, cara, pode vir Porque a gente já tá tudo neles aqui Já tá no jacai dele Tá tudo aqui Tá lá, cai aqui, GK, tomb Tá tudo aqui, pode vir de cá Pode trazer uns cofres aí Espero o mortário chegar Vou mostrar os quartos lá O mato para eles não poderiam virar cá Não gostei, não gostei Peguei Cadê você, Santos? O mortário vai chegar primeiro que você é aqui Ah, caralho O Glenn tá no oficial O Bartali quer ir pro oficial Bortali, se você entrar lá no servidor do cara Vão quitar, Bortali Não tem Eu quero saber o que eles vão fazer Se eles recuperarem lá Porque tudo que tá fazendo agora Teoricamente É em vão, né Se eles recuperarem Eu acho que eles não vão recuperar também E nisso daí é uma porrada Uma galera forte pra parar de jogar Galera que não O que que acontece Alguma galera vai Vai sair dos privados Vai voltar pro oficial Pensando lá, acabou os alfos Mas A galera que tava jogando Desanima Ah, velho Eu vou ter que sair daqui Vou ter que voltar, velho Tô flutuando muito Tá me irritando Aqui, baixa aqui, porra Deu uma entradinha Volta Eu vou sair aqui, ó Tá vendo? Isso aqui, pariu Tá difícil de parecer animal, velho Eu tinha que melhorar isso, cara Tá, o Paulinho tá aqui, pô Aqui, Santos Os pau dos bichos, velho Segue aqui dentro, aqui, ó Dentro desse corredor aí Só seguir dentro Eu vou embora Eu vou botar os trens aqui no cofre de vocês O que que eu vou ter aqui? Eu vou botar os trens aqui no cofre de vocês Tava aberto já Tchau, Thiago O Thiago tava aqui do meu lado agora E já sumiu Aqui, Thiago Bata no cofre de vocês Cadê, Santos? Batalha no cofre de vocês Vou ter que sair, cara Vou ter que sair, cara Cadê, Santos? Pode crer? Cadê você? Vem cá botar os bagulhos no copo. Calma aí, tu sai me afastando pra poder reder eles abaixo novamente. Vou ter que sair aqui, rabo.